Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação nos nossos estudos, na nossa pré-aula para a Escola Bíblico Dominical. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblico Online, onde eu ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Também já quero pedir você para nos ajudar, curtir, comentando, compartilhando. Se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Olha só, essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2020, e o título dessa lição é Igreja Eleita Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Essa revista é uma revista da CPAD, Estudo para Adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 9, que também tem o título O Mistério da Unidade Revelada. Essa lição de número 9 vai ser aplicada no dia 31 de maio de 2020, queridos. Olha só, o textual dessa lição que nós chamamos de texto de ouro, se encontra na Carta aos Efésios, ou você pode chamar de Epístico, capítulo 3, em versículo 5, o homem e o apóstolo Paulo diz assim, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Veja só, Verdade Prática diz aqui, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Os versículos-chave para a leitura do Bíblico em classe se encontram na Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo, mas que você possa estar lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus abençoe a sua aula, te dando sabedoria, alegria, força e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Veja aqui, os objetivos específicos são três. E o primeiro tópico é explicar o mistério oculto de que os judeus e os gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. O segundo subtópico é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro tópico é mostrar que, desde a eternidade, o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, que é esse tempo de agora. Veja só, o ponto central dessa lição diz aqui o comentarista, Deus revelou o mistério que esteve oculto, Deus revelou a nós. Na produção, diz aqui o comentarista, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Veja só, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança. Veja só, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Efésios, capítulo 3, versículo 11, que eles dão continuação ao primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Vemos aqui que, olha só, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiados delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Nenhum dos dois estava entendendo o mistério, né? Não conhecia. Vê só, o primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. Vamos ver esse conceito, falar sobre o mistério na palavra de Deus. O que é esse mistério de acordo com as escrituras que ele diz aqui? A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Veja só, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Quer dizer, a verdade divina, né? Que estava oculta, mas que passou a ser conhecida, né? Veja só, queridos, não se refere a algo misterioso, diz aqui, que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Veja só, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses, capítulo 2 e versículo 18. Porque esses aqui, o falso misticismo, eles tinham, né? Esse segredo que esse mistério só poderia ser revelado para alguns poucos. Mas aqui na palavra do Senhor, esse mistério é revelado para todos aqueles que buscam o Senhor. Aqui no Salmo de número 25 e o versículo 14, diz aqui a palavra do Senhor. O segredo do Senhor é para os que temem e ele lhe fará saber o seu conceito. Então, é para todos aqueles que temem, né? Que tem amor em buscar o conhecimento da palavra do Senhor. E aí ele se revela, né? Glória a Deus. E ele continua dizendo aqui, pelo contrário. No cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta. E agora foi desvendada em benefício de todos. Então, esse mistério, essa verdade que esteve oculta, aqui ela foi revelada a chegar ao conhecimento agora de todos, né? 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. Segundo subtópico, desconhecimento do mistério. Então, vemos aqui. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, veja só. É preciso pôr em foco o advérbio como, né? Veja só, ele diz aqui que aparece no texto com valor circunstancial. Em outros séculos, não foi manifestado como agora. Por que que em outros séculos não foi manifestado como agora, né? Esse mistério. Veja só, Efésios capítulo 3 e o versículo 5. E ele continua. A expressão como indica que o Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito, né? O Espírito de Deus, né? Que desvendou esse mistério através dos profetas, dos apóstolos. Veja só, isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Quer dizer, esse mistério, eles não sabiam que os gentios, que é nós também, iam participar, né? Estamos participando dessa grande bênção. Só não participa quem não quer, né? Quem rejeita essa bênção, né? Muitos rejeitam essa bênção, que é a palavra do Senhor. Terceiro subtópico. O mistério e os profetas da antiga aliança. Veja só como eles tinham esse conhecimento. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. não só apenas conheciam, eles fizeram a menção delas. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 13, né? Gênesis 22, versículo 18. E Isaías capítulo 11, versículo 10. Isaías 49, versículo 6. Isaías 54, versículo de 1 a 3 também. Isaías 60, versículo 3. E Malaquias 1, 11. Aqui em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz para Abraão, Então, todo aquele que te abençoar será abençoado, né? E todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, todos que abençoar, todos, pode ser gentil, pode ser judeu, que abençoar será abençoado. Então, essa é uma das promessas, né? Conhecida aqui dos escritores da antiga aliança. Veja só, e ele continua. E o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Quer dizer, eles poderiam ter um conhecimento, mas não sabiam como que poderia acontecer de Deus fazer uma nova humanidade, né? Com todos os povos. Como Deus faria algo totalmente novo, né? Que seria impossível unir esse povo, né? Veja só, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Então, queridos, aqui eles não entendiam como Deus poderia fazer isso. Eles poderiam até saber que essas bênçãos poderiam alcançar a todos. Mas eles não tinham noção como Deus poderia fazer isso. Porque aqui, queridos, devido a essas barreiras, né? Que era a religiosidade, tudo isso impedia, né? De fazer jamais os judeus e os gentios, né? Eles iam ter essa união. E Jesus chegar e fazer com todo esse povo, todos esses costumes, essas religiões, né? E o Senhor fazer uma só, uma só igreja, isso era impossível, né? Para o homem, mas para Deus, tudo é possível. Sintese do tópico 1, o resumo do tópico 1, o mistério da igreja de Cristo, né? Formada pela união entre judeus e gentios, estiveram em oculto desde a eternidade. Então, desde a eternidade, esse mistério estava oculto, né? Que era a formação dessa igreja, né? Fazer um só povo. Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. Vamos ver aqui esse mistério revelado agora no Novo Testamento. Ele diz aqui, o plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Vamos ver aqui, né? Essa ênfase paulina. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Veja só, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Aí ele vai destacando aqui, Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 3. Veja só, em passagens correladas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apóstolado de homem algum. Aqui ele deixa claro, é Gálatas capítulo 1 e o versículo 1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Ele diz aqui em Gálatas capítulo 1 e o versículo 11. Veja só. E que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 16. E ele continua. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Então ele fala aqui que ele não recebeu de homem algum, né? Esse mistério, essa revelação, foi propriamente pelo Espírito, por Deus. E ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Jamais com raciocínio intelectual, conhecimento do homem, poderia ser desvendado esse mistério. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Primeiro é Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Então, ele deixa claramente aqui que não foi revelação humana, mas sim revelação divina, né? Por meio do Espírito de Deus. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Vamos ver aqui esse mistério que foi revelado. Qual que é? Olha só, ele diz aqui. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, ele continua e prossegue com a execução da obra de Cristo. Então, em toda a obra de Cristo, nós vamos vendo a execução desse mistério que é a igreja. Veja só. E também com a criação de uma nova humanidade. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado racial sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha só. Efésios 3, 10. Veja só. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, a igreja tem essa incumbência de fazer ficar conhecido todo esse mistério do Senhor. Terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Olha só. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Só um povo. Ninguém tinha esse pensamento. Ninguém poderia fazer. Isso é magnífico. Sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Veja só. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Efésios capítulo 3, versículo 6. E Colossenses capítulo 3 e o versículo 11. É magnífico. Só o Senhor pode fazer esse grande mistério. Veja só. Até mesmo, alguns líderes da primitiva igreja demonstraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Atos capítulo 11, versículo 4 ao 17. Veja só. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Efésios capítulo 3, versículo 7, 8, 10 e 11. Então, queridos, fica aí, né? Essa aqui é a magnitude do mistério de Deus. Se entender o tópico 2, o resumo do tópico 2. Veja só. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos, nações do mundo todo. Amém, queridos? Terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Quer dizer que Deus já tinha estabelecido isso antes de acontecer todas as coisas. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éder. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos templos. Primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. Veja só, queridos, o mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas, queridos, insondáveis. Efésios capítulo 3, versículo 8. Veja só, a expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Então, está além do entendimento humano. Efésios capítulo 1, versículo 7. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, né? Veja só, Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. A mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livrimentos concedidas aos homens por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 2 e versículo 16. Veja só, tudo abrange ao beneplácio da vontade divina que articulou o plano. Efésios capítulo 1, versículo 11. O conteúdo desse plano. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 6. E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 22. O segundo subtópico, o eterno propósito de Cristo. Ele diz aqui, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Quer dizer, estava oculto, mas Deus que tudo criou. Então, ele sabia de tudo. Efésios capítulo 3, versículo 9. Ele continua. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador mantém o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Primeiro apelo, capítulo 1, versículo 20. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestado. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. E veja só. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o designo divino para serem executados por intermédio de Cristo. Terceiro subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido. Veja só. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha em plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa salvação para a humanidade. Para unir todos esses povos. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Olha só. Deus é soberano e controla todas as áreas, tempos e circunstâncias. Glória a Deus. Veja só. Nesse eterno propósito, o tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadias e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios capítulo 3, em versículo 12. Se tese do tópico 3, o resumo do tópico 3, veja só. O mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde diante da fundação do mundo. Glória a Deus. Terminamos aqui a aula de número 9. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.